Lembrando galera, não pode voltar a base, tá? Se algum time voltar a base é penalidade, mais uma penalidade e perdeu a partida. Já assistiu Azul é a Cor Mais Quente? Que porra é essa, mano? Vamos lá, vamos torcer aqui pra galera, depois a gente conversa sobre esses filmes bizarros, de nomes bizarros. Azul é a Cor Mais Quente. Nenhuma cor é quente, né? Tipo, a única coisa que é quente é aquilo que dá energia. Nunca vi uma cor da energia, mas... Sei lá, acho que vocês estão vivendo psicodélicamente. Fala aí, Bastetap. Trap. Eles não querem pra equipe posicionado, a galera tá ali. Já fizeram meditação, hein? Não pode voltar a base, estão fazendo meditação. Fala aí, Pyke. Galera fazendo aqui o buffzinho de mana, também tem o time Azul também coletando o seu buffzinho de mana. Até agora, os times estão só nessa fase inicial de pegar os buffzinhos aqui. Shaq jogou o machado ali, já vai se posicionar na lane. Interessante, né? O Shaq, ele tem essa passiva de mana, seja talvez um pouco mais interessante pra ele. Por ele ter essa passiva, talvez ele não sinta tanta dificuldade de ter que voltar à base, porque ele tem um sustain de HP bem interessante e um sustain de mana também, tá? Olha só, o Shaq já tá level 5, o Capri já puxou ali, girado. Olha a ult do Shaq pra cima daquele Capri. Agora ele tá level 5, ele tem a ult. Olha só, tirou um toro também, não conseguiu matar, só indo pra cima. Vem o Shaq novamente, o Capri consegue se reposicionar, vem a ult da Sol também. Pega o primeiro kill, a equipe Azul com o Sol Fogo. Conseguiu eliminar ali o Ryan Killer. Ainda é assado que ele não usou a ult, né? Ele ficou ali só esperando e acabou não utilizando a ult. Ah, Sol Fogo conseguiu pegar ali. Desculpa o trocadilho, mas Sol Fogo é o nome da Sol que tá jogando, tá ligado? Conseguiu pegar o primeiro kill pra cima do Capri. 1x0 pra equipe Azul, tá levando uma certa vantagem nesse começo de partida por causa desse kill. Afrodite dando ali um sustain de HP pra galera. Olha o Capri já puxando ali o Shiro, muito dano pra cima dele. Vai pegar o kill a Nif. Será? Pega o primeiro kill, a equipe vermelha consegue descontar 1x1. Temos o Assol aqui em cima do Capri, ele vai dar uma recuada. Olha a galera aqui, já começa a fazer mais sentido essa cura da Afrodite. Puxou ali, olha o Shaq tentando ajudar. Jogou o Machado, girou pra cima do Capri, vem a ult da Nif em cima da Sol. Pega mais um kill ali, o Chess pra cima da Sol. Agora 2x1 pra equipe vermelha e o Shaq tá sozinho ali. Ele vai dar uma farmada nesses minions agora. É aquela coisa, mano. O Capri tá puxando. E a galera tá descendo a porrada. Novamente, olha o Shaq é obrigado a ultar pra não tomar controle. Tem o Tiron também batendo. Essa Afrodite tá bem complicada ali, tá curando a galera. Se não rolar uma pestilência, uma forma de cortar essa cura dela aí, vai ficar bem complicado pra equipe azul, hein. Salve, Meliodas. Novamente, errou ali o Capri, não conseguiu puxar o Tiron, tomou um daninho da Sol. Machadinho do Shaq ali pra cima da galera. Capri parece que caiu, hein. Parece que temos um DC aqui. Vamos aguardar pra ver, aparentemente o Capri tomou o DC. Tá tomando porrada dos minions ali. E a partida continua, né. É, ele voltou. Foi pequeno lag que ele teve ali. Tá de volta a partida. Olha a ult do Tiron. Consegue pegar o Sol Água pra cima do Ryan Killer. Consegue descontar. 2x2. Agora Sol pra cima da Afrodite. Não tem mana. Olha só o Tiron indo pra cima dela. Vem a ult da Sol. Não acerta nenhum hit. A Afrodite ali voltando pra debaixo da sua torre. Lembrando que ela não pode entrar na base. Ela vai ficar zoneada ali debaixo da torre. Vem o Capri ali pra tentar ajudar. Tentando limpar os minions. Olha só, a Afrodite usou a cura. Conseguiu recuperar um pouco do HP. Mesmo assim, ela não tem mana pra curar agora. A Capri vai pro Shostiron. Não, não consegue. É, a galera tinha que aproveitar, né? Essa Afrodite tava sem mana ali e pra cima dela. Olha ali, o Capri puxando a Sol. Foi stunado. Olha o dano que ela tomou. A Afrodite também bateu nela. Vai tentar dar uma recuada agora. Vem a ult da Nip. Pega mais um kill. Onda de execução. Mais um kill pra equipe vermelha. Enquanto isso, a equipe azul tá recuada aqui. Conseguiram puxar o Shaq. É obrigado a ultar. Usou a ult ali. Não tirou muito dano. Deu só o Siren. Está indo pra cima da Afrodite. Agora sim, tirou bastante dano. Mas é obrigado a recuar também. Tem minions aqui pra eles defenderem. E ficou por isso mesmo, né? Não foram pra cima da Afrodite. A Afrodite tava com pouca mana. Com pouco HP. Poderiam ter pressionado a Afrodite ali. Até mesmo pegar um kill pra cima dela. Deixaram ela se recuperar. O Capri já tem ali uma salvação. Recuperou o HP dela. E ficou por isso mesmo. E ainda conseguiram pegar um kill. Com a Nip. Olha só. Puxou mais um ali. Puxou o Shaq. Tá tomando bastante dano. O Capri também tá tomando bastante dano. Tá sendo focado por dois. Olha só. O Shaq foi stunado no meio da galera. Só tirando bastante HP do Capri ali. Única regra agora, galera. Não pode voltar base, tá? Pux e Bans. Vai ser a forma de escolher personagem. Galera ir pra cima da Afrodite. Deu slow. Tirou bastante HP. Recuperou um pouquinho ali com a skill número 3. Tá com pouca mana. A equipe azul tá meio recuada. Poderia ir pra cima agora. Aproveitar. Galera que estiver no TS na sala ausente, por favor. Sai do TS. Deixa espaço pra quem quiser jogar. Pega mais um kill ali. A equipe azul com a Sol Fogo. Em cima da Afrodite. Tá indo pra cima do quebra agora. Tá com pouco HP. Usou o dash. Vem a ult do Chiron. Não acertou nenhum tiro. Olha só o Pega. Mais um kill. Double kill pra ela. A equipe azul agora com um kill na frente. Pressionando a equipe vermelha. Lembrando que quanto mais você morre, mais chances de você comprar itens e voltar mais forte, tá? Olha o Shaq ali. Tomando porrada de dois. É obrigado a dar uma recuadinha ali. Não, ele vai continuar farmando. Tem uma cura. Tem um sustain. Capri já voltou ali com o peitoral da coragem já tá fechado. Amuleto do coração também. Puxou o Shaq. Olha só o Shaq no meio de três. Não tem ult ainda. Não tem como ultar. Foi stunado. Puxaram a Sol agora, hein? Conseguiu acertar ali. Muito dano pra cima da Sol. Usou a skin número três. Ficou imune. A Niff ameaçou dar um multado ali. Mas não. Ela segurou. Vem a Afrodite pra cima. Pegaram o Chiron. Tem o Shaq ali tentando ajudar também. A Niff ultou na Sol? Foi isso? Olha só o Kaep indo pra cima. Conseguiu puxar o Chiron. Pega mais um kill a Niff. Pega mais um kill o Shaq. Agora eles vão pra cima dessa Sol. Tá com pouco HP. Tá zoneada. Tá cercado por três? Não. Eles ainda vão limpar esses minions aqui. Olha só a Sol tomando muita porrada. Pega o kill o Afrodite. Mais um kill pra equipe vermelha. O Shaq tá ali encurralado. Ele tem bastante sustain. Tem mana. Tem HP. Obrigado ao Zaut ali pra tentar despeçar a galera. Mas a galera não sai. Tem três em cima dele. Tá chegando o Chiron pra ajudar. O Shaq tá brigando com três ali. Vem. Mais dano ali pra cima dele. Afrodite errou a três. Se tivesse acertado tinha tirado muito mais. Consegue stunar dois o Kaep. Vem a ult do Chiron. Não tirou HP de ninguém. Todo mundo tirou HP ali. Puxaram a Sol agora. Niff tocando a passiva. Afrodite batendo muito naquele Shaq ali. Ele vai pra cima dos três. Tá batendo também. É stunado pelo Kaep. Será que ele puxa? Não puxou. Vem a cura da Afrodite. Tá dando muito sustento pro time dela. Tá fazendo muita cura. Batendo agora. Olha o Shaq dando slow. A Niff tá com pouco HP. Olha só o dano que ela tomou. Consegue recuperar um pouco. O Shaq teleporta. A minha ult do Kaep salvando a Niff. O Shaq tá no meio ali. Tá tomando bastante dano. Niff também pega o kill. O Chiron pra cima da Niff. Tá puxando ali o Shaq. O Shaq tá com pouco HP. Tem o Afrodite também. Afrodite no meio de três. Usou a cura. Tá em cima do Shaq. Será que ele cai? Será que ele cai? Pega o kill Afrodite pra cima do Shaq. Mais um kill pra equipe azul. Agora a gente tem dois contra dois aqui no mapa. Kaep tá com pouco HP também. A Afrodite ali não tá conectada nele. E eles vão dar uma limpadinha. Olha só. A Sunna consegue acertar ali a Afrodite. Vem o Kaep. Estuna dois. Bateu. Bateu a três da Afrodite também. Ela é obrigada a usar a três pra ficar imune. Toma menos dano do que ela iria tomar ali utilizando a três. Ficou imune a dano. Aí finalmente a Afrodite conecta o Kaep ali. Ela vai curar um pouquinho. Vai ficar por isso mesmo. Olha só. Estunou. Puxou o Chiron. Vem a Sol também batendo muito. A Niff também. Olha o dano que ela tirou daquele Chiron. Chegou o Shaq. Vai dar uma despessada na galera. Jogou o machado ali no chão. Afrodite vai pra cima. Vai pra curar. Galera tá bem equilibrada essa partida. Muita trocação. Olha o Shaq. Ult pra cima da Afrodite. Usou a ult também. Tá imune. Não tomou esse dano. Vem o Chiron também lutando. Conseguiu acertar uma galera. Mas não. Olha só o Shaq indo pra cima. Maldição. Vai pra cima da Afrodite. Tá batendo. Afrodite usa dois. Temos a Niff apanhando bastante aqui também. Shaq no meio da galera. Vem a ult da Niff. Pega mais um kill pra cima do Chiron. Tá com pouco HP. Tem que se reposicionar. Tem uma Sol batendo também. Olha o Shaq. Errou o Machado. Tá girando. Errou a Sol também. Errou a ult. Vai pra cima do Kepp agora. Não se reposiciona. O Shaq no meio de três. Tá batendo. Vem a Sol também batendo. O Kepp obrigado a ultar. Não morreu. Não gastou a sua ult ali de forma efetiva. Tem um Shaq em cima deles também. Tem um Shaq agora em cima da Niff. Enquanto isso tem a Sol aqui também batendo. Bateu a um ali. Muito dano. Olha o Machado do Shaq também. Tá voltando o Chiron. Tá indo pra cima da galera. Tá botando a equipe vermelha ali. Praticamente debaixo da sua torre. Olha a Sol fazendo o seu rastro ali. Não vai stunar ninguém. Ficou por isso mesmo. E a equipe vermelha consegue se livrar desse sufoco aí. A equipe azul tava fazendo. Mas não. O Shaq tá no meio de três ali. Deu um Slow. Vem a Sol batendo muito no Kepp. Ele não tem ult. Vai pra cima da Niff agora. Tirando bastante HP. O Kepp com pouco HP. Tem um Shaq em cima dele. É obrigado a recuar. Vem a Maldição. Tá batendo muito. Pega o kill a Sol fogo pra cima do Kepp. Agora o Shaq pra cima da Niff. Ela usa o pulo. Tenta escapar. Pega a Double kill pra Sol fogo. Agora a Fredite tá sozinha. Tá isolada no meio de três ali. Tomou um coice. Obrigado a ultar. Pra tentar não tomar o outro dano ali. Vem o Shaq agora. Tá voltando o Kepp. Ela obrigada pra voltar debaixo da torre. Vem o Kepp. Consegue stunar o Shaq. Shaq teleporta. Belo teleporta. Tentou escapar ali. Vai sair ileso dessa situação. Não foi puxado. Utilizou a ult. Já vai pra cima da Afrodite. Machado no chão. Olha só. Foi stunado. O ult do Kepp na Afrodite. Não mataram a Afrodite. Tirou um pautado também. Será que ele mata agora? Será que ele vai pegar o kill? Não pega o kill pra cima da Afrodite. Ela não consegue segurar. Volta pra debaixo da torre. Puxaram a Sol. Tá batendo muito ali a Niff nela. Consegue stunar a galera. Bela jogada da Afrodite. Bela jogada do Chiron. Ficou por isso mesmo. Ela conseguiu escapar. Olha só. Com um pouco HP aqui agora. Olha só. A galera tá trocando porrada. Puxou o Chiron. Usou purificação. Olha só. Com um pouco HP também. Tirando muito dano daquela Niff. Vai usar sua skill ali. Vai tentar recuperar um pouco de HP. As duas equipes estão jogando muito bem. Trocando muita porrada. Tá 7x7. Puxou o Chiron novamente. Tá sendo explodido. Será que ele cai? Quem vai pegar o kill? Vem a Niff. Vem a Afrodite pra cima do Chiron. Ele consegue recuperar um pouco de HP. Olha só. Fazendo o rastro ali. Pega o kill. Ryan Killer pra cima da Sol. Temos agora o Chiron com pouco HP. Tem um Shaq também vindo ali dando slow. Chiron consegue dar uma escapada ali. Tem um Shaq agora isolado. Tá no meio de 3. Tá indo pra cima. Enquanto isso o Capri tá aqui pra cima do Chiron. Tem um Niff também. Consegue pegar o kill. Tem um Shaq isolado agora. São 3x1. Foi stunado. Foi puxado. Bateu. Olha só. A Niff batendo muito no Shaq. Mas ele tem muita resistência. Tem ali defesa. Fez a pestilência. Pra tirar um pouco da cura da Afrodite. Ficou por isso mesmo. Tá chegando a Sol. Pra cima da Niff ali. As regras não podem voltar pra base. Só tem uma regra. Vão ser todas as arenas. Agora vão ter a única regra de não poder voltar pra base. Olha a ult do Shaq. Vem a ult da Sol também. Será que eles matam a Afrodite? Afrodite ultou também. Tem um Chiron também. Tá ultado. Tá acertando. Olha o Shaq. Girou o machado. Afrodite vai se curar. Vem uma maldição. Bela maldição. Impediu a cura. Vai pra cima da Afrodite. Tá girando o machado. Será que ele mata? Não. Foi stunado. Tem um Chiron. Pega o kill pra cima da Afrodite. Agora eles estão em cima do Capri. O Capri tá ali tomando muito dano. Ele vai ser obrigado a voltar pra debaixo da torre. E agora a Niffy tá isolada no meio de 3. Ela consegue stunar o Shaq. Toma cuidado. Jogou o machado. Teleportou. Foi inteligente. Olha ali. Muito dano da Sol. Pega um kill pra cima da Niffy. O Capri não pode voltar pra base. Ele vai pra debaixo da torre. Olha só. Tá tomando bastante dano da Sol. Pega mais um kill. Double kill pra Sol. E eles vão passar finalmente Minions. Dê incidio pra equipe azul. Tem uma carreira de Minions passando ali. É muito importante você proteger a sua base. Tem bastante Minions passando. Fica bem complicado. Olha o Shaq aqui. Trocando porrada. Foi puxado pelo Capri. Chegou o Chiron pra ajudar. A Sol também. Muito dano que tá tirando na Afrodite. Galera tá focando bastante Afrodite ali. Já fez anticura. Já fez maldição. Tá bem legal essa partida. Tá passando a primeira Jagnata. Vamos ver se eles conseguem empurrar no portal da equipe vermelha aqui. E garantir mais pontos, hein. Aparentemente vai passar porque a Niff ficou na base, hein. Vem a ult da Sol. Lacaio chegaram no seu portal. Afrodite obrigada a ultar. A Niff tá na base. Olha só. A Afrodite tá ali. Tá ultada. Não consegue morrer. O Chiron vai pegar o kill. Não. É puxado pelo Capri. O Shaq agora indo pra debaixo da torre. Atrás da Afrodite. Olha o dive. Ele vai matar essa Afrodite. Não. Ela se cura. Ele tá tomando bastante dano. Ela consegue se curar ali. Tem uma Sol agora pra cima dela. Tem o Capri. Consegue descontar. Pega o kill pra cima do Shaq. O Shaq deu um dive muito perigoso. Tomou bastante dano. E tá vindo a Jagnata da equipe vermelha que consegue equilibrar agora. Pegando um kill ali pra cima do Shaq. Enquanto isso a Niff tá na base. Tomou DC. Lembrando, não vale pause na arena hardcore. Então, levou DC. Fica por isso mesmo. Essa equipe vai ficar com menos um. Tá vindo a Jagnata. Mas, mesmo assim, tá batendo muito a Sol. Olha só. Tomando muita porrada da galera ali. Ficou imune. Tem uma Jagnata. O Shaq tá chegando pra ajudar a defender. Pra cima do Chiron agora. Deu um goiço na galera. Vai derreter essa Jagnata. Vem uma maldição. A Sol ali recuperando o seu HP. Tem um Kepra agora. Pega o kill Afrodite pra cima da Sol. O Shaq ali tentando bater no Kepri. Tem um Chiron também. Afrodite indo pra cima dele. Vai pegar o kill. Pega mais um kill. Double kill pra Afrodite. Agora eles vão pra cima do Shaq. Conseguiu puxar. Afrodite já usou seus skills. O Shaq vai usar o Slow ali. Vai tentar se recompor. Tá com bastante cura. Tem uma Pedra de Gaia. Tem ali a Pestilência também. Que dá HP pra ele. Tira a cura da Afrodite. Tá muito forte. O Shaq tá com muito tanque. Tá ali no meio da galera. Provavelmente eles não vão conseguir matar. Ele tem bastante defesa mágica. E ficou por isso mesmo. Mas, mesmo assim, a equipe vermelha com um Amel. Apenas consegue pegar dois kills aí. E passar à frente da equipe azul. Shaq agora. Vai ultar. A galera tá imune. Não acerta a ult. Utilizou ela aí de forma errada. A galera tá voltada. Vem agora. Foi puxado pelo Chiron. A galera indo pra cima da Afrodite. O foco é a Afrodite, hein. Tá batendo muito bem a ult da Sol. Matou a... Ativou a passiva da ult ali do Kepri. Afrodite voltando pra debaixo da torre. É aquela coisa. Você vai pra debaixo da torre. Pode ser que os midos passem, hein. Fala aí, Burksbrew. Olha agora o Chiron ultado ali. Ele vai pegar esse kill pra cima da Afrodite. Ele tem skill número 2. Pega um belo kill, só água. Agora a gente tem o Kepri isolado. 4 segundos pra Afrodite voltar. A galera tá batendo nele. Tem o slow do Shaq. Ele utiliza o dash pra tentar escapar ali. Galera agora indo pra cima. Consegue stunar 2. Toma slow. Errou a skill Anox. Tá chegando a Afrodite. Vai curar o Kepri. Consegue curar um pouquinho do HP do Kepri. Lembrando que tem pestilência. Tem bastante anticura. Pega mais um kill a Sol. Afrodite agora tá sozinha. Tá tentando se defender. Tá defendendo o portal também. Tem o Shaq dando bastante slow pra cima dela. Olha a Sol também. O Shaq teleporta. Vem o Chiron. Tá batendo muito na Afrodite. Será que ela cai? Fica imune. Utiliza a ult. Vem o Shaq. Será que agora ele acerta? Não acerta novamente. Ele vai dar mais um dive pra cima da Afrodite. Afrodite esperta. Joga ele pra debaixo da torre. Vem a maldição do Shaq. Pega um kill. Chiron pra cima do Shaq. Enquanto isso o Kepri vai defendendo o portal aqui. A Kip azul muito bem. A Nif voltou. Vamos ver se ela consegue voltar de fato. Tá de volta. Vai ajudar essa equipe ali. É puxada a Sol. Não tomou dano. Utilizou a 3 pra ficar imune. E ficou por isso mesmo. Desculpa se eu errei o nome. Eu falei Nox. Foi mal. É porque tá muito rápido. Nif tá de volta. Utilizou a ult. Já tá indo pra cima do Chiron. Tentou estocar a passiva. Não conseguiu. Olha a ult do Chiron ali no meio da galera. A Sol tá com pouco HP também. O Shaq indo pra cima da Nif. Olha essa Sol. Será que cai? Aí não. Tem o Afrodite perseguindo. Não consegue matar. Tem o Shaq no meio de 3 agora. Tá sozinho. Tá com pouco HP. É puxado. Vai pegar o kill. Quem? Ninguém pega. O Shaq vai teleportar. Belo teleporta. Mas não aqui. Fica pra Afrodite. Double kill em cima do Chiron. E agora temos uma Sol com pouco HP. É puxada. Será que é o triple do Afrodite. Ficou imune a Sol na terceira skill. Mas mesmo assim tem Afrodite. Vai bater dois. Triple kill não oficial pro Afrodite. Em cima da Sol. E olha o Chiron tomando bastante porrada. Bem complicado agora. A Nif voltou. A equipe automaticamente já recuperou ali. Tem um Shaq sozinho agora. Vem a maldição. Vai pra cima da Nif. Consegue ali aplicar o Silence. Tá batendo muito em cima dessa Nif. Agora ela consegue utilizar o pulo. E se recompõe. Shaq insiste muito ali. Tá indo pra cima ainda. É obrigado a ultar o Capri. A Nif tá com pouco HP. Pega mais um kill da morte pra cima ali do Sol Água. Olha a ult da Nif. Estuna o Shaq. Ele utiliza o Machado. Foi inteligente. Conseguiu se recompor. Olha a Sol indo pra cima da Nif ali. Com nada de HP. Ela consegue escapar. Eles vão bater na Sol. Utiliza três. Fique imune. Tá chegando o Shaq. Machado no chão. Não tirou HP de ninguém. Não acertou ninguém. Tá sozinho agora. Vai ser puxado. Foi puxado. Olha a Afrodite dando bastante dano. Vai pegar mais um kill. Pega mais um kill. Massacre. Pruta morte. Jogando muito bem. Equipe vermelha depois que a Nif voltou. É outra equipe, hein. Aparentemente estava perdendo. Mas conseguiu equilibrar novamente a partida. Sobe a musiquinha. Tá chegando o final de partida. Quem vai vencer? O azul ou o vermelho? 13 a 17. 17 a 13 no placar. Galera torcendo pro vermelho. Cadê a torcida do azul também? Hashtag vermelho. Hashtag azul pra quem tá torcendo. E vote aí também. Olha o Shaq no meio dos dois. Vem a ult da Afrodite. Ficou imune. Foi puxado o Chiron. Será que alguém pega a kill? Tá imune. Utilizou a ult também. Tá o Shaq no meio da galera. O Cap também usou a ult. Tá imune. Afrodite recuperando seu HP. Olha só. Passando por trás. Vai pra cima da galera. Bastante dano no Cap. Pega um kill pra cima da Sol. Pega o kill. O Shaq desconta. Vem a Nif. Pega um kill pra cima do Chiron ali também. Vão pra cima do Shaq. Agora sem HP. A galera batendo muito. Tá ali. Olha só. Belo teleporte. Mas foi stunado. Vai pegar o kill Afrodite. Não. O Shaq tá fugindo sem HP praticamente. Ele utiliza o machado novamente. Não. Pegou o kill Chess ali pra cima do Shaq. Dessa vez não teve como fugir. E continua indo pra cima. A equipe vermelha. Olha o dano que o Cap deu pra cima do Chiron. Vai cair. Mais um kill pra Afrodite. Vai puxar a Nox também. Vai levar a Nox também. E finalmente. Fim de partida. Vitória da equipe vermelha. Jogou muito bem. Parabéns. E ficou por isso mesmo. Uh. Foi tenso. Galera tinha votado 90 votos pra equipe azul. 76 pra equipe vermelha. E venceu aquele que nem todo mundo acreditou. Foi a equipe vermelha. Placar final 23 a 0. Foi uma partida bastante equilibrada. A gente...